Música Sejam todos vocês mais uma vez, muito bem-vindos. Como é que a gente vai começar o sermão de hoje? Recapitulando, né? Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse capítulo 14. E nós vemos aqui em Apocalipse capítulo 14, as três mensagens. Do verso 6 e 7, uma proclamação. Versículo número 8, uma declaração. E dos versículos 9 ao 12, uma polarização. É interessante percebermos que nesse livro tão incrível, chamado Apocalipse, existe uma mensagem a ser dada. Por que essa mensagem é importante? Porque cremos que essa mensagem é para levar as pessoas a terem uma experiência com Cristo, porque Cristo vai voltar. E por falar em Cristo vai voltar, eu quero aqui apresentar algo que agitou o nosso cenário brasileiro, logo no início do ano, com duas cantoras muito famosas e em pleno carnaval, tratando de Apocalipse. Em um dado momento, Baby do Brasil aparece e fala que haverá o Apocalipse e o arrebatamento. Depois, Ivete Sangalo diz, não, não vai acontecer nada disso. O resultado é que logo depois disso virou uma espécie de meme, de especulações, de chacotas sobre o livro do Apocalipse. E aí, então, a gente começou a perceber, será que as pessoas têm interesse no livro do Apocalipse? Bem, a Baby do Brasil falou de arrebatamento, depois falou de 10 anos, que isso vai acontecer e do Apocalipse. Embora a gente não acredite em prazos e nem tampouco em arrebatamento secreto, existe algo que nos chamou a atenção. Sabe por quê? Em pleno carnaval, as pessoas falando do livro do Apocalipse. E isso saiu nas diferentes mídias sociais. Uma pergunta foi feita, alguns anos atrás, às pessoas que estavam na igreja. E nesse site, que é Lifeway Research, foi perguntado o que os membros gostariam que os seus pastores pregassem mais. E foi apresentado o tema sobre os eventos finais, como algo importante a ser trabalhado. Agora, falando sobre o arrebatamento, o que é isso? Quando vai acontecer? Por que a gente deve se preparar? É secreto ou é visível? Bem, para você ter uma ideia dessa repercussão nas mídias sociais, até a BBC foi falar de arrebatamento secreto, a doutrina da volta de Cristo, que ganhou destaque no carnaval. Olhando para essa realidade, pergunta, o que é esse arrebatamento secreto? De fato existe? De fato vai haver um arrebatamento secreto? A igreja vai ser levada? E como é que isso acontece? Bem, o ensinamento do arrebatamento secreto, ele apresenta duas fases. Primeiro, o arrebatamento secreto. Segundo, alguns líderes, teólogos, pastores dessa corrente, eles dizem o seguinte, Jesus virá secretamente para levar a sua igreja. Exemplo, você vai para a casa de um amigo, para um jantar especial, e de repente a comida já está quase pronta, todos vão à mesa, e a dona da casa vai então trazer os alimentos para colocá-los à mesa. E ela então é arrebatada. O que está acontecendo? Depois, você olha para o avião, e de repente o avião, isso é péssimo, o arrebatamento secreto nessas condições, o avião, ele está sendo então pilotado, e os dois, piloto e copiloto, são arrebatados. Terrível tragédia. Logo depois, você pode pensar que o arrebatamento secreto, você está em uma faculdade, estudando, e de repente os seus colegas, que estão mais na primeira fila, estão ali, e de repente o professor está dando aula, o professor e alguns colegas são arrebatados. Então o arrebatamento secreto diz que Jesus vem, de maneira invisível, buscar a sua igreja. Depois disso, vem então sete anos de tribulação. Esses sete anos de tribulação é apresentado uma perseguição que é feita pelo anticristo. Então o anticristo vai perseguir aqueles que não estavam preparados, e também Deus dará um tempo para que os judeus se entreguem a Cristo, então sejam convertidos. Depois disso, vem a segunda fase, que é o retorno visível de Jesus Cristo. Bem, será que existe base bíblica para se acreditar no arrebatamento secreto? Vamos dar uma olhadinha. Antes disso, como nasceu essa teologia do arrebatamento secreto, essa crença do arrebatamento secreto? Francisco de Ribeira foi um teólogo católico que em sua época, 1580 aproximadamente, viu que os protestantes estavam dando destaque ao papado como anticristo. Então ele apresentou uma corrente preterista dizendo não, 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 o anticristo foi nero e não tem nenhuma relação com o papado. Nada disso, está tudo errado. E outro padre, chamado de Alcansa, ele então formou uma teologia dizendo não, o anticristo vai ser no futuro, não é agora. E esse anticristo vai perseguir a igreja de Deus. Darby, teólogo protestante, seguiu a linha de pensamento desses dois teólogos católicos e formou então uma doutrina do arrebatamento secreto, apresentando o povo de Israel como algo literal em que Deus irá resgatá-los, apresentando os sete anos de tribulação, apresentando também o arrebatamento secreto. E isso se tornou mais popular com uma bíblia, que existe uma bíblia anotada de Schofield. E nos últimos anos, nas últimas décadas, ficou ainda mais popularizado por Tim LaRaye. E ele fez essa série de livros que é Deixados para Trás, onde esses ensinamentos estão ali apresentados através de uma espécie de novela, de filme. O livro, ou essa série, já se tornou, inclusive, o livro, e se tornou uma das séries mais vendidas nos Estados Unidos. O que ensina, ou quais são as ideias centrais do arrebatamento secreto? Primeiro, o arrebatamento vai acontecer. Segundo, uma tribulação de sete anos, ou seja, nessa teologia, a igreja não passa por uma aprovação. Terceiro, o surgimento do anticristo. E quarto, a batalha final entre o anticristo e os judeus, que ocorrerá em Israel, especificamente, na cidade de Jerusalém. a respeito do arrebatamento secreto. Podemos dizer que essa é uma teologia bíblica ou ela é uma teologia especulativa. A primeira coisa é que nós acreditamos que a segunda vida de Cristo é um retorno visível e não é um retorno secreto. Aí você pergunta, onde está isso? Abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo número 1 e vamos conferir. Atos 1. Em Atos, capítulo número 1, veja que é um momento muito, muito, muito difícil para os discípulos porque eles estão se separando de Jesus. Jesus está subindo. Os discípulos estão olhando e Jesus está subindo. E, de repente, dois anjos são colocados ao lado dos discípulos e eles olham para os discípulos e dizem algo muito importante. Veja o que o texto diz. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que é dentro de vós, foi assunto ao céu, virá do modo como os vistes subir. Apocalipse, capítulo número 1. Abra sua Bíblia, por favor. Apocalipse 1. Nós vamos encontrar que é o retorno de Cristo. Ele é visível. Ele é visível porque os anjos disseram, esse Jesus que foi, que vocês estão olhando, ele virá. o salmista diz que naquele dia se dirá, esse é o Senhor, nós iremos reconhecer o Senhor. E em Apocalipse 1, o versículo de número 7 diz, eis que venho com as nuvens, com as nuvens, e todo o olho o verá. Primeira coisa, a volta de Cristo não é secreta, ela é visível. em segundo lugar, a volta de Cristo é uma vinda audível. Por quê? Porque Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo número 4, versículo número 16, que, ressoada a trombeta de Deus e ouvida a voz do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A Bíblia também diz que antes, no momento que Cristo volta, nós vamos ter muito barulho, nós vamos ter truvões, nós vamos ter a voz de Jesus Cristo chamando todos os mortos de todos os lugares, de todas as eras que dormiram nele. A volta de Cristo é um evento, primeiro, visível, a volta de Cristo é um evento, em segundo lugar, audível, e em terceiro lugar, é uma volta gloriosa. Por quê? Porque esse mundo que nós vivemos, um dia, essa realidade invisível será rompida pela glória visível da presença de Jesus e de seus anjos. Um dia, esses anjos que estão presentes aqui nessa igreja, um dia, esses anjos que estão aí presentes em sua igreja, em sua casa, em sua família, um dia, esse mundo aqui que ainda está dividido será invadido de uma vez por todas pela glória do Senhor. Pela glória do Senhor. E nós vamos reconhecer isso. Não será a aparição de um anjo, será a aparição de centenas e centenas e milhares e milhões de anjos. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o nosso sol da justiça. Jesus virá com tanto poder e glória jamais imaginável pelas mentes humanas. Jesus Cristo torna esse evento à sua volta, visível, audível e também gloriosa. Olhando para essa realidade, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo número 7, versículo 13 e 14 que a igreja vai passar pela tribulação, a igreja não vai ser arrebatada. Por quê? Porque em Apocalipse capítulo 7, versículo número 13 e 14 diz, um dos anciãos me perguntaram, estes que trajam as cumpridas vestes brancas, quem são eles? E de onde vieram? Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes, estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro. Deus não vai tirar o seu povo quando as provações vierem. Quando as ameaças de consciência ameaçarem você, Deus não vai tirar você. Deus não vai tirar o seu povo quando ele for julgado. Deus não vai tirar o seu povo quando for perseguido. Mas Deus estará com o seu povo quando for perseguido. Deus estará com o seu povo quando for julgado. Deus estará conosco quando a nossa consciência for ameaçada. Deus estará conosco. Deus esteve com Noé e sua família naqueles dias de tanta tribulação. Deus esteve com Daniel e os seus companheiros quando foram provados. Deus esteve com José quando ele foi provado. Deus esteve com o povo de Deus ao longo de 40 anos em várias sucessivas provações. E Deus estará com você nos últimos capítulos da história da humanidade. Ele vai cumprir o que prometeu. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus não evita a provação mas como ele é maior do que a provação ele vai nos dar forças ânimo e vigor em meio às provações dessa vida. Olhando para essa realidade devemos fazer uma pergunta por que que Cristo vai voltar ou por que que Cristo precisa voltar? Eu quero aqui apresentar algumas coisas. Por que que Cristo vai voltar? Primeiro Cristo vai voltar porque simplesmente ele prometeu. É possível que o homem ou a mulher quando casem alguém quebre a promessa. É possível que dois amigos ao longo de toda a vida foram tão fiéis um ao outro é possível que quebre uma promessa. é possível que o seu chefe quebre promessas com você é possível que políticos quebrem promessas quando fazem mas Deus não quebra nenhuma promessa que faz a você nenhuma promessa ele prometeu. você talvez tenha ouvido isso quando você era criança talvez uma das primeiras impressões que você teve da volta de Cristo foi quando alguém veio até aqui à frente e você era criança e você então ouviu as historinhas sobre a volta de Cristo sua mãe e o seu pai no culto familiar falaram da volta de Cristo depois no clube dos desbravadores e aí então você se casou você tem filhos você está envelhecendo e você e você encara algo que é muito importante na vida cristã é de que por mais longa que seja a esperança a gente não está aqui como pessoas frustradas nós não estamos aqui nessa igreja como pessoas decepcionadas nós não estamos aqui como pessoas cansadas nós estamos aqui como pessoas que renovam a cada dia a sua esperança porque Cristo prometeu foram dos lábios de Jesus Cristo que disse que iria retornar a essa terra e tudo o que ele prometeu ele cumpre tudo e ele disse que o coração de vocês não fique angustiado vocês creem em Deus creiam também em mim e quando eu for e preparar um lugar voltarei e vos recebereis para mim mesmo para que onde eu estou vocês estejam também Jesus Cristo diz algo aqui que me chama a atenção ele diz que o coração de vocês não fique angustiado em outras versões turbado você sabe o que significa essa palavra do grego significa mais ou menos assim ele diz assim que o seu coração não esteja em primeiro lugar agitado em segundo lugar que o seu coração não esteja perplexo e em terceiro lugar que o seu coração não esteja ansioso você sabe como é que a gente está vivendo nos dias atuais de perplexidade de ansiedade e de agitação e Jesus está dizendo ó escuta uma coisa seu coração precisa estar em mim e naquilo que eu estou falando para você se o seu coração estiver em mim e naquilo que eu falo para você você vai estar acima das agitações desse mundo acima dessa ansiedade doentia e acima acima das perplexidades desse mundo essa semana Putin em cadeia nacional dizia cuidado com o ocidente porque a gente pode entrar numa guerra nuclear e podemos então acabar com toda a raça humana mentira quem está no controle de tudo não é ONU não é China não são os Estados Unidos não é União Europeia não é Rússia quem está no controle de tudo é Deus é Deus e ele diz em escala mundial e em escala pessoal uma coisa fica quieto descansa em mim eu estou no controle para de viver para de viver dessa perplexidade para viver agitado de um lado para o outro para viver uma vida que tudo você fica agitado tudo você fica preocupado tudo você fica ansioso para com isso descansa em mim Deus é poderoso para trazer descanso suficiente e dar forças a você para caminhar firme até o dia do seu retorno segunda razão por que Cristo virá porque ele destruirá o inico o inico é tudo aquilo que é oposto à vontade de Deus é tudo aquilo que é oposto à santidade tudo aquilo que é oposto à justiça tudo que é oposto àquilo que Deus fala aquilo que Deus ensina e Paulo diz o seguinte olha o que Paulo diz então será quando Cristo voltar será de fato é como se Paulo dissesse olha já existe apostasia já existe a mentira já existe a corrupção já existe a perseguição já existe a falsidade já existe a idolatria mas de fato isso vai ficar ainda muito claro quando Cristo voltar revelando o inico a quem o Senhor Jesus matará matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vida todo engano será destruído quando Jesus Cristo voltar tudo aquilo que é mentiroso uma falsa adoração uma falsa religião salvação que não existe fora de Jesus Cristo e aqui diz que Jesus Cristo irá aniquilar o inico outra razão pela qual Jesus Cristo volta Jesus Cristo volta para resgatar o seu povo nós não estamos em um campo de guerra esquecido pelo nosso general nós estamos em um campo de guerra e o nosso general vem nos buscar é isso que a Bíblia nos ensina quais são as batalhas que você está tendo em sua vida quais são as perdas que você está enfrentando quais são as preocupações que estão assolando sua mente quais são as derrotas que você está colecionando eu quero dizer que nenhuma derrota na sua vida será definitiva quando Jesus Cristo for o comandante da sua existência você sabe por quê porque um dia Jesus Cristo destruirá tudo aquilo que nos destrói de que maneira pastor Paulo diz porque o Senhor mesmo dada a sua palavra de ordem ouvida a voz do arcanjo e é soada a trombeta de Deus descerá dos céus aleluia e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e diz mais depois nós os vivos os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor uma das maiores dores da vida não é quando a gente quebra um braço uma perna uma das maiores dores da vida não é quando a gente tem informação de um câncer depois de um tratamento muito severo essas não são as maiores dores da vida as maiores dores da vida não podem ser categorizadas como por exemplo eu perdi o emprego não as maiores dores da vida gente é quando você perde alguém que você ama você sabe por quê? porque você não consegue descrever a dor nada nos torna mais impotentes do que enterrar os nossos amados nada demonstra mais a nossa fragilidade do que um pai enterrar um filho o filho enterrar o pai um amigo enterrar um outro amigo por quê pastor? porque a ciência diz que aquilo é o fim porque as circunstâncias dizem é o fim porque a história diz que é o fim mas há um que diz que não é o fim e esse que diz que não é o fim não somente teve a ousadia mas tem o poder para dizer eu sou a ressurreição e a vida quem crer em mim ainda que morra viverá o golpe da morte é o pior golpe que existe mas existe um poder muito maior do que a morte e esse poder é uma pessoa e esse poder é Jesus Cristo Senhor que é vida e que ele mesmo se declarou eu sou a ressurreição não importa como estarão os estados dos mortos a condição melhor não importa que condição estará os corpos dos que um dia dormiram no Senhor Deus fará com que aqueles corpos se levantem das sepulturas Deus fará com que aqueles mortos se levantem do mar Deus fará com que aqueles mortos sejam levantados nos diferentes cemitérios aqui do Rio de Janeiro quando Jesus Cristo voltar haverá uma ressurreição coletiva explosões em diferentes lugares túmulos irão apresentar os seus mortos os anjos do Senhor irão chamar essas pessoas amigos irão se rever novamente maridos irão reencontrar com suas esposas esposas irão se reencontrar com seus maridos pais irão se encontrar com seus filhos novamente membros de igreja irão se encontrar com seus pastores pastores irão se encontrar com seus membros de igrejas e isso significa que algo espetacular nos aguarda no futuro e nós temos que viver como pessoas que tem esperança não pessoas que são mergulhadas no desespero como se a morte fosse a palavra final a palavra final não é da morte a palavra final é aquele é aquele que diz eu sou a ressurreição e a vida a palavra final é dele eu perdi duas pessoas muito queridas na pandemia eu perdi pastores durante uma semana pastores que durante a pandemia morreram esposas de pastores que morreram nós perdemos mais de 36 pastores na divisão sul-americana e esposas durante a pandemia mas o que faz a gente acreditar o que faz a gente recuperar nossas forças o que faz um pastor subir ao púlpito quando passa por perdas o que? a esperança é maior do que as perdas as perdas tem machucado você? tem chacoalhado você? abriu um buraco no seu coração? eu quero dizer que você não vai encontrar esperança em nenhum lugar para alimentar a sua alma mas em Cristo você vai encontrar forças para continuar e levantar a cabeça viva o luto mas não viva do luto viva da esperança viva da esperança Cristo vai nos buscar e o que me chama a atenção é que o texto diz primeiro os mortos por que que os vivos vão olhar primeiro para as sepulturas? por que que primeiro a gente não é glorificado a gente vai ver mortos sendo ressuscitados nessa condição ainda afetada pelo pecado só para Deus dizer o seguinte olha o final da linha é aqui mas a minha ressurreição é o início de tudo Jesus Cristo vai voltar se hoje nessa igreja ou em casa eu estou falando para alguém que perdeu alguém que ama muito 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 permita que o Espírito Santo console permita que o Espírito Santo conforte mas permita que o Espírito Santo dê forças a você para você continuar porque em breve essa promessa vai se cumprir você crê nisso? aqui dentro você crê nisso? você crê nisso? bem por que Cristo vai voltar? porque ele vai fazer tudo novo tudo novo pastor? sim ele disse que faria tudo novo nós seres humanos seres humanos vivemos de construções e de reformas Jesus ele é especialista em tornar tudo novo tudo novo aí você diz pastor por que que Deus vai a última coisa que Cristo vai fazer é tornar esse planeta novo por que? por que que a última coisa é tornar toda essa terra nova depois de mil anos por que? porque a primeira coisa que o pecado afetou foi o meu coração o seu coração foi o ser humano depois afetou a fauna a flora claro isso em poucos segundos mas o pecado começou aqui dentro se o pecado começou aqui dentro a restauração de Deus não começa lá fora começa aqui dentro se a primeira coisa que o pecado fez foi alcançar o ser humano a primeira coisa aleluia que a graça faz é alcançar o ser humano Deus não trabalha primeiro em coisas ele não primeiro não renova as coisas ele renova seres humanos seres humanos é por isso que antes de apocalipse 22 eu faço novas todas as coisas nós temos Paulo dizendo quem está em Cristo é nova criatura para entrar no novo céu e na nova terra nós precisamos ser novas criaturas primeiro Deus trabalha no terreno do seu coração esses dez dias de oração nosso propósito foi busque a Deus busque o Senhor enquanto se pode achar ele está perto de quem aceita o seu convite Deus não está longe não o problema hoje é que a gente vive dentro de um grande conflito e no grande conflito é faça tudo mas não leve a sua vida espiritual a sério para que ficar acreditando nesse negócio de Deus o diabo isso não existe não vamos viver no humanismo vamos viver pensando em nós mesmos porque as maiores soluções dos seres humanos se encontram nele mesmo existe um livro que se chama o novo humanismo e ele diz não filósofo formado na Harvard livro o novo humanismo sabe o que ele diz? não o mundo não está ficando pior entre o novo humanismo e Mateus 24 eu prefiro ficar com Mateus 24 e você? para de viver uma vida tão cheia de racionalização que Deus não tem espaço se você ficar mergulhando dentro de si é só vazio é só frustração é só canseira são esses momentos aí em que a gente se alega quando o time de futebol ganha quando o político que você votou ganha mas tudo passa sabe por quê? porque o vazio continua por que continua o vazio? por que eu consigo sucesso? por que eu sou bem sucedido em algumas coisas e o vazio continua? porque esse vazio só pode ser preenchido com Deus filosofia não consegue sucesso pessoal não consegue sucesso no casamento não consegue sucesso dos seus filhos não consegue fama não consegue mas Jesus pode Jesus pode trazer sentido para a sua vida e ele vai voltar e quando Cristo voltar ele vai fazer tudo novo mas antes de Deus trabalhar com os átomos com a fauna com a flora Deus vai trabalhar no coração no seu coração e ele quer tornar esse coração novo de novo eu concluo essa reflexão com o texto dois textos o primeiro é esse aquele que estava sentado no trono disse eis que faço novas todas as coisas e acrescentou escreva porque estas estas palavras elas são fiéis e verdadeiras escreva escreva nossa esperança não se encontra nos palácios administrativos dos governos nossa esperança não se encontra no braço humano nossa esperança se encontra na promessa que vai tornar tudo novo Deus dará uma cidade nova para todos nós um planeta restaurado para todos nós mas ele começa a trabalhar hoje na minha vida a especialidade de Cristo é tornar o seu coração novo a especialidade de Cristo é tornar a sua vida nova e é por isso que hoje nós temos aqui a alegria de dizer para vocês que nós temos um amigo chamado José Edson que um dia ele entrou em uma igreja evangélica e um dia ele ouviu uma mensagem diferente especial em um podcast e um dia ele resolveu vir a essa igreja aqui de Botafogo um homem que pensa um homem que pesquisa um homem que analisa um homem que pesa as coisas e esse homem estudando a palavra de Deus alguns meses atrás ele resolveu dizer sim a Jesus Cristo e se entregar completamente a ele eu tenho uma alegria de apresentar para vocês o nosso querido irmão em Cristo Edson e a sua esposa Lúcia que está também aqui muito obrigado Lúcia por estar com a gente você sempre será bem-vinda a essa igreja aqui a sua casa aqui a sua família também seja sempre muito bem-vinda Deus vai restaurar tudo lá na frente mas antes de Deus restaurar as coisas Deus restaura os seres humanos antes de Deus restaurar as coisas Deus restaura os seres humanos é por isso que nesse momento querido irmão em Cristo Edson para perdão dos seus pecados e para que você viva a vida plena abundante significativa rica e incomparável em Jesus Cristo o pastor Arthur o batiza para perdão dos seus pecados em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Deus o abençoe Deus o abençoe Pastor mas essa é a história do Edson Deus é especialista em restaurar vidas e Deus é especialista em continuar fazendo isso Ele quer fazer isso em você quando será sua entrega quando será sua decisão daqui a pouco Cristo vai voltar eu não sei o dia não sei o horário mas eu sei da promessa e quando nós olhamos para essa realidade eu peço a vocês que por favor não se canse de esperar eu não sei se um dia eu serei avô ou bisavô mas eu não vou deixar de esperar alguém disse para Billy Graham Billy Graham você é um dos maiores pregadores do século Billy Graham você começou muito novo lá no interior nos Estados Unidos você rodou o mundo você foi o maior pregador dessa geração quando não havia internet só havia televisão você viajou pelos quatro cantos do mundo milhões de pessoas ouviram você mas você está velho a sua esposa já faleceu você está doente você está cansado Billy Graham e agora o que você tem a dizer sobre a volta de Cristo e Billy Graham disse é verdade que eu estou cansado é verdade que eu já estou com 90 anos de idade é verdade que a minha esposa já descansou é verdade que eu preguei essa mensagem por muito tempo agora eu quero dizer uma coisa quanto mais o tempo passa minha esperança aumenta não seja vítima da demora mas seja renovado pela esperança não seja vítima da demora não diga estou cansado não diga agora eu vou viver aquela velha vida que eu vivia antes de Jesus Cristo porque está demorando demorando nós não somos presos ao relógio nós somos presos à promessa à promessa a serva do Senhor diz ficaremos fadigados hoje devemos perder nossa fé estando tão perto do mundo eterno alguém dirá que a cidade ainda está muito longe não não um pouco mais e veremos o rei em sua beleza aleluia um pouco mais um pouco mais um pouco mais a pergunta a última pergunta se eu tenho uma esperança como eu vou viver quem tem esperança vive de qualquer jeito quem vive de esperança é uma pessoa que não leva oração a sério quem vive de esperança é uma pessoa que tem convicção naquilo que sai da boca de Deus uma pessoa que tem esperança vive uma vida de intercessão uma pessoa que tem esperança não vive um revivamento hoje e daqui a um ano ele busca o revivamento de novo ele busca isso todo dia quem tem esperança para os amigos para os parentes ele não tem medo de dizer o que acredita ele é ousado e todas as pessoas que são usadas por Deus em algum momento serão ousadas uma pessoa que tem esperança algo queima no seu peito ele não vive na geladeira no formalismo na contemplação não ele vive a compaixão quem tem esperança na volta de Cristo vive com o coração ardendo o tempo todo você já ouviu que algumas pessoas dizem o seguinte não quem entra na igreja é o primeiro amor como se o segundo passo de estar na igreja fosse a indiferença e a frieza isso não é verdade quem anda com Cristo hoje e aprende a andar com ele todo dia é um amor que não tem fim e todos os dias cresce apesar de tudo a gente pensa que Jesus que nós estamos esperando o tempo todo por Jesus em parte é verdade mas existe outro lado se eu colocar aqui o quanto eu espero por Jesus eu posso dizer uma outra coisa é Jesus que espera por mim é Jesus que espera por mim por mais ardoroso que seja o seu coração para se preparar para a volta dele o coração dele está muito mais ansioso esperando por você esperando que você seja a igreja que ele quer que nós sejamos até que ele volte uma igreja viva uma igreja em que cada culto cada culto é culto de poder uma igreja que a gente não fica brigando por qualquer coisa uma igreja de pessoas que não ficam massageando os seus próprios erros uma igreja que a gente usa todos os nossos recursos para acelerar a volta de Jesus que isto é a pregação do evangelho uma igreja que em minha casa eu busco o revivamento com minha família uma igreja que não importa o ambiente eu vou olhar para o fraco para o abatido eu vou olhar para aquelas pessoas que pensam diferente de mim eu vou ser tolerante eu vou ser paciente com quem pensa com quem crê diferente de mim uma igreja que é carregada de amor de ternura porque é essa igreja que é fiel às escrituras que genuinamente irá apressar e aguardar a volta de Cristo eu quero fazer parte dessa igreja até o dia da volta de Jesus Cristo que nada da minha vida negue essa esperança que embora as tentações da vida sejam cruéis e pesadas pela graça de Cristo nem minha vida nem sua vida nenhuma tentação vai ser capaz de fazer você retroceder porque aquele que está em nós é maior do que tudo por isso a gente continua eu quero ser o pastor que Deus deseja que eu seja até que ele volte mas eu quero ser o pai eu quero ser o marido eu quero ser o cristão que Deus quer me tornar até que ele volte porque assim eu farei parte da igreja dos sonhos de Deus é isso que você quer na sua vida? pastor eu vou levar a minha vida mais a sério eu vou levar a minha vida mais a sério pela graça de Cristo eu não quero ser o que meu coração diz eu quero ser o que Deus diz é isso que eu quero ser 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 Obrigado.